Help, montanó, mais um vídeo aqui no canal do sentido contrário, mais um vídeo do Lali todo dia porque estamos em agosto, agosto é mesmo aniversário e eu resolvi, caso você não saiba, fazer 25 vídeos em comemoração aos meus 25 anos, tá? E neste vídeo eu vou contar para vocês 25 coisas que eu aprendi ou descobri ao longo desses 25 anos Então se você está curioso para saber quais são essas 25 coisas, continue assistindo a este vídeo, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero contar, que eu aprendi e trouxe para a minha vida em 25 anos é que eu devo confiar mais em mim e bem pouco, quase nunca, nas pessoas E esse aprendizado veio meio que do Dr. House, e depois eu assisti House, ele fala que não confia nas pessoas, que as pessoas mentem E eu aprendi assim, eu comecei a observar as pessoas e trouxe isso para a minha vida Então eu confio muito mais em mim hoje do que nas outras pessoas, porque as pessoas tendem sim a mentir e algumas pessoas vão tentar destruir os seus sonhos, então eu confio mais em você Se você está querendo alguma coisa para a sua vida, persevere, planeje, faça, depois se der certo, se não é, você divide com os outros Mas você tentou, você já fez e você não teve nenhuma barreira vinda dos outros Porque sempre pode aparecer alguém que vai dizer a você, ah, você não consegue A segunda coisa que eu aprendi é que a gente deve sim amar muito, 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 muito Mesmo que doa, a gente tem que amar E eu acho que o primeiro amor que a gente tem que aprender a ter em excesso e de um jeito assim Assim, até sufocante, é a nós mesmo É, a gente deve nos, nós devemos nos armar Do nos amar primeiro, nossa, tô nervosa É, a gente deve se amar primeiro, pra depois a gente aprender a amar as pessoas e amar do jeito certo E quando você conhecer alguém, assim, se você sente que aquela pessoa é especial pra você Mesmo que lá na frente ela se mostre sacana e filada puta Tipo, ame, sabe? Ame mesmo A terceira coisa que eu aprendi é, seja você mesmo Sabe, não importa, as pessoas sempre vão te julgar Mas elas vão te julgar com base na ideia e no conhecimento de mundo que elas têm Às vezes você pode não estar se adequando àquele perfil E isso é um problema dela, sabe? Mas seja você, se ame, goste do jeito que você é, confie em você E quando você se amar e você confiar em si mesmo, em si próprio Você vai perceber que vale muito, muito, muito ser você mesmo Não é interessante que você tenha máscaras, que você seja o que os outros querem que você seja Porque, sabe, a longo prazo isso só traz sofrimento A quarta coisa que eu aprendi é, leia muito Ler é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida Por quê? Quando você lê, sejam histórias em quadrinhos, sejam livros de mistérios, suspense, romances Enfim, não importa, leia muito Porque quanto mais você lê, mais você aprende, mais você descobre sobre você mesmo até Sobre as pessoas, sobre o mundo E tem um mundo aí fora nos esperando E às vezes a gente não precisa, sabe? Se a gente não tem grana pra viajar, pra conhecer o mundo, o globo Você pode conhecer através de livros E isso é incrível E o que você aprende, as pessoas nunca vão tirar Na verdade, eu acho que só o Alzheimer pode tirar de você Então, caso você não tenha um quadro de Alzheimer na família e etc Isso não vai nunca sumir da sua mente, do seu coração, de quem você é Então, leia muito Eu leio bastante E cada vez que eu leio, o meu sentimento sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre mim Você, assim, renova muito e eu aprendo muito Aproveite cada momento e memorize-os Eu já leio uns dois ou três livros nos últimos tempos falando sobre memória fotográfica Sobre a verdadeira memorização dos bons momentos Como é que você faz pra eternizar bons momentos E as pessoas, nesses dois livros distintos, traziam essa mesma história De guardar os momentos que elas viviam e as pessoas Capitando gestos e aromas e características do ambiente Então, eu já fazia meio que isso Mas depois que eu li nesse último semestre, nesse primeiro semestre de 2016 Alguns livros que traziam pessoas que faziam essa técnica Personagens que tinham essa técnica pra vida Eu comecei a categorizar e memorizar bem mais as coisas Experimente Experimente antes de dizer que não gosta e que não quer Sabe? A gente, desde criança, a gente fica muito com aquela mania de dizer assim Ah, eu não gosto Mas aí a mãe da gente fala aquilo Você já aprovou? A gente diz, ah, não, mas eu não gosto Só de ver E às vezes, assim, nem sempre as coisas mais legais, elas são bonitas Sabe? E a gente tem muito essa coisa da estética De achar que se é bonito, é bom E às vezes, nem sempre o que é bonito é bom Entende? Veja reprises Sim, gente, veja reprises Por quê? Porque ela ajuda você a lembrar de bons momentos Você a lembrar de etapas da sua vida Algumas pessoas sabem disso, algumas meninas Porque me seguem lá no Facebook Se você não segue, aqui embaixo eu vou deixar o Facebook do blog E o meu Snapchat E eu sempre mostro lá que eu tô vendo alguma reprise de seriado De filme, de novela, assim Atualmente a minha reprise favorita é a do Laço de Família Oito Estude sempre Estudar é uma coisa que a gente não pode parar nunca sem como ler E uma coisa anda de mão dada com a outra Quando você estuda, você aprende mais Você consegue manter o conhecimento que você adquiriu Seja no colégio, seja na faculdade, na pós-graduação Enfim, na mestrada, onde for Na sua vida Porque é claro, a gente aprende Mas se a gente não exercita Se a gente não relembra, isso vai embora Então é bom sim estudar Aprenda a apreciar a arte Aprenda a viver a arte A conhecer novos artistas Artistas já conceituados A arte é uma coisa, assim, que pra mim Foi uma coisa que eu não gostava no colégio Eu não gosto de fazer arte Mas eu gosto muito de apreciar Se exercite Eu levei 24 anos pra ter a certeza De que se exercitar É uma das melhores coisas que a gente pode fazer Pra nossa saúde mental e física E, assim, hoje Eu me exercito pelo menos 4 a 5 vezes na semana Às vezes até mais Procuro não fazer muito pra não ficar Vigoréxica, não ficar louca Mas eu me exercito muito Gosto porque eu sinto que Até na TPM as energias, assim, pesadas Aquele preocupação, aquele exagero Vai embora, assim, você sente o corpo mais leve A mente mais leve E é... 12. Aprenda a cozinhar e a comer bem Sim, cozinhar e comer bem Por quê? Porque cozinhar é uma coisa que pode servir como terapia A longo prazo Sempre que você estiver nervosa Cozinhar pras outras pessoas Mas é interessante que você aprenda a cozinhar E a comer bem E a cozinhar comidas que sejam saudáveis Claro que a gente aprender a fazer uma gordice É bom É, tipo, maravilhoso Mas gordices são coisas super fáceis de fazer E eu aprendi Nesse um ano e meio de emagrecimento Que fazer comida saudável Pode ser uma coisa meio complicada E você descobre Quando vai fazer reeducação alimentar Que você precisa reaprender a cozinhar Acredita em você Em Deus no universo Acredite em alguma coisa Assim, é... Eu já contei pra vocês Em diversos vídeos Que eu sou odeísta Eu só acredito em Deus Mas isso tem certas Certos contrastes Eu acredito em Deus Mas tem alguns santos de devoção Tipo Nossa Senhora Aparecida Eu acredito, sim Em sincretismo Religioso Afro-brasileiro Canoblé Acredito em... Eu tenho o meu de chá E... Acredito em várias coisas Isso tem a ver com a primeira As pessoas mentem Então acredite menos nas pessoas E espere menos Por quê? Porque as pessoas mentem É fato Eu minto Você mente Todo mundo mente Por um motivo ou por outro A gente mente Ou omite alguma coisa E... Teoricamente Omissão também é mentira Então as pessoas mentem Acredite menos Espere menos Não ache que quem te promete Amor eterno Ai, nossa Eu te prometo que vai ser amor eterno Não vai Porque a pessoa um dia vai morrer Fato Nada é eterno nesta vida Aprecie sua própria companhia Sim Aprecie mais a sua própria companhia Aprecie mais estar com você mesmo Estar sozinho E pra isso você tem que tirar um tempo Se conhecer Descobrir hobbies que você gosta de fazer E eu vejo que muitas pessoas hoje Têm dificuldade em estar sozinhas Porque elas precisam sempre estar com um grupo de amigos Com um namorado Com uma namorada Com pai Com mãe E assim Quando elas se veem em um momento de dificuldade Sozinhas Elas enlouquecem Conheça pessoas em lugares novos Sim Essas duas coisas estão bem Assim Misturadas Porque quando você conhece lugares novos Você acaba tendo a possibilidade de conhecer pessoas novas E é sempre bom você fazer aquele círculo da amizade girar Sabe Tirar umas peças Botar outras Então É sempre interessante conhecer lugares novos Porque você Aprende mais sobre a cultura das outras pessoas Sobre a vida das outras pessoas E é interessante pra sua vida Ter novos conhecimentos Dance na chuva e sinta o frescor Sim Porque dançar na chuva é a melhor coisa da vida Banho de chuva Ajuda muito a aliviar o pensamento Era uma coisa que eu fazia sempre na época que eu tava no colégio Eu inventava alguma dor pra sair mais cedo Pra não pegar a chuva Mas eu acabava pegando chuva Eu tomava aquele banho de chuva Chegava em casa e me sentia renovada Então assim Começou a chover Se tá se sentindo mal Tira essa tensão Vai pra chuva Dança Curte a chuva Só não vai Priorizes Sim Priorizes Nada nem ninguém neste mundo É mais importante do que você mesmo Coloque isso na sua cabeça E na sua vida A partir do momento que você entende Que você é extremamente importante Você aprende a cuidar mais de si Aprende a se amar Aprende a dar valor Às coisas que você sabe fazer Aprende a não se Rebaixar tanto Se denegrir Ou aceitar poucas coisas Emite pessoas desagradáveis Gente Pessoa desagradável É uma coisa que Ela vai poluir a sua vida Ela vai fazer com que Você saia da sua primeira posição E vai lá pra quinta Sabe Pessoas desagradáveis Elas têm a tendência De trazer os problemas dela Pra sua vida E Assim Ampliar os seus problemas De um jeito Que assim É inimaginável Tem uma conta no Pinterest Isso eu descobri Do final do ano passado Pro início desse ano Que Ter uma conta no Pinterest Vai mudar a sua vida Por quê? Porque você vai Ver coisas bonitas Você vai se inspirar Você vai aprender Assim Coisas fáceis e rápidas Você vai dinamizar A sua vida e o seu dia 20 Tire o domingo do mês Pra comer e dormir Sim Tire o domingo pra Só fazer isso Acordar Comer Voltar pra cama Dormir Acordar Comer Voltar pra cama E dormir Ajude mais os desconhecidos Eu tenho na minha cabeça Que vale muito a pena Você ajudar Mais as pessoas Que você nunca viu na vida Do que as pessoas Que convivem com você A vida inteira Por quê? Porque quando a gente Ajuda desconhecido A gente tá fazendo isso Sem motivo Sem interesse nenhum Conversa sempre com idosos Crianças e animais Sim Eu faço muito isso Poucas pessoas Já perceberam Mas sempre que eu vejo Um cachorro Eu tenho um ataque Eu preciso brincar Com o cachorro Minha mãe já disse Que eu ainda vou pegar Uma doença Ou o cachorro vai me morder Porque eu não posso Ver um cachorro na rua Que eu já me assim Ah, bonitinho E começa a passar a mão E tal Eu gosto muito de brincar E conversar com cachorros E com crianças Porque eu acho que eles são Seres puros Vai conversar com Deus Com aqueles que eles vão saber Tudo e vão te dar As informações mais certeiras E eu gosto muito De conversar com as pessoas Mais velhas Conhecer elas Saber as histórias Que elas gostam Porque eu sei Que são pessoas Que são carentes Sabe? Três Tenha pelo menos Um livro interativo Por quê? Livros interativos Podem ser Uma compra Extremamente boa E extremamente idiota É um extremo Assim, incrível Eu tenho alguns livros Interativos Tem uns que eu gosto Muito Tem outros que eu não gosto Mas o que eu tiro Sobre os livros interativos É que é muito interessante Você ter pelo menos um E aí você vê O que é que você quer Se você quer um de lista Se você quer um diário Enfim Eu tenho lista Tenho diário Tenho para destruir Tenho de vários tipos E eu percebo Eu percebo que os livros interativos Compartilhe Compartilhe as coisas Que ela posta Comente Seja stalker mesmo O item número 25 É bem interessante Que é Aceite mudanças E aprenda a ser feliz com elas Sim, mudanças Podem assustar De vez em quando Mudanças podem ser Extremamente positivas Podem ser Às vezes Meio negativas Mas a gente aprender A viver com elas E aceitá-las E fazer E ver o lado bom Delas É incrível Bom, é isso Essas foram as 25 coisas Que eu aprendi E 25 anos de vida Eu sei que esse vídeo Tá longo Sim, está muito longo Mas espero que vocês Tenham gostado E se você gostou Não deixe de clicar Aqui embaixo No joinha E se inscrever Neste canal Ainda mais agora Que nem ele Vamos ter vídeo todo dia É agosto todo dia É lali todo dia É velha É tudo, minha gente Então Tô esperando vocês aqui Pra mais um vídeo amanhã Tá bom? Beijos E tchau Tchau